Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes como é conhecido, um dia muito especial, uma data que é comemorada em todo o país, nas escolas não é diferente, a gente vai conversar com o professor Robert Volca para falar um pouco mais da importância de Tiradentes na educação também. Professor, Joaquim José da Silva Xavier, um homem que teve a sua importância na sociedade e que hoje também é tema nas escolas, na educação. Isso, Tiradentes na realidade foi um, podemos classificá-lo como um rebelde, ele se rebelou contra os impostos de Portugal à época, que era a quinta do ouro, e nessa rebeldia dele ele buscou a independência do Brasil, o Brasil à época era colônia, buscou a independência do Brasil. É um exemplo importante para trazer para as crianças essa temática, até para eles começarem a refletir sobre a história do Brasil, sobre o que se passou no Brasil colônia, quais são esses temas que a gente pode trazer para a atualidade para a gente também discutir. E hoje, como não poderia deixar de ser diferente, amanhã é dia de Tiradentes e é o feriado, nós trouxemos essa temática para os alunos, fazendo recortes, fazendo pinturas, respondendo algumas questõezinhas envolvendo a temática do Tiradentes, e a partir dos recortes de letras e colagens que eles estão fazendo, a gente também já vai utilizando para ir puxando a questão da alfabetização. Cada letrinha corresponde a uma palavra, daquela palavra a gente aumenta para uma outra palavra, e vai assim procurando dentro da palavra Tiradentes, aí também incrementando a alfabetização das crianças. E passa também a tratar a questão da matemática, por exemplo, o dia de Tiradentes é comemorado amanhã, dia 21. A gente já traz a questão do numerário, do número 21, do número 20, do mês abril que é relacionado ao mês 4, o ano que Tiradentes morreu, o ano que a gente está agora, já vamos trabalhando todas essas temáticas dentro desse tema de Tiradentes. É muito importante isso, além de ter essa reflexão, trazer, puxar essa temática para a alfabetização das crianças. A realidade de Tiradentes com a nossa é muito diferente, a tecnologia é outra, na atualidade hoje é completamente diferente daquela, daquele dia então, mas serve como reflexão sim, serve como reflexão para discutir temas atuais, aquilo que atrapalha a sociedade, aquilo que causa prejuízo para a sociedade, aquilo que não está bom, que Tiradentes se revoltou com algo que não estava bom para ele. Isso serve de reflexão para a gente também, para a gente discutir essas temáticas, baseado no exemplo de Tiradentes. Hoje também há mais liberdade para se debater, naquela época não tinha essa liberdade que tem hoje. Hoje você fala-se de tudo, leva-se para as redes sociais, enfim, hoje então é um tempo diferente que há essa liberdade. Com certeza, e a tecnologia hoje tem nos ajudado muito, hoje as redes sociais, você publica uma mensagem aqui agora, daqui cinco minutos ela está do outro lado do mundo. Nós temos então hoje mais essa expansão de forma de expressão. Na época de Tiradentes, claro, era muito diferente, os jornais eram muito restritos, a imprensa era muito pequena, os meios de comunicações, então nem se fala, naquela época não existia o que tem hoje, mas de fato, hoje é muito mais fácil você trazer essa reflexão, na verdade, de discutir aquilo que não está bom e de tentar mudar. Serve como exemplo e hoje nós temos muito mais facilidade para fazer isso. Não é a questão de se rebelar, é a questão de refletir sobre a realidade e ver aquilo que está bom e aquilo que não está, e discutir utilizando esse exemplo de Tiradentes, e não só de Tiradentes, de todos os outros que foram antes da gente.